Opção cautelosa. Comitê de Política Monetária do Banco Central decide manter a taxa básica de juros em 14,25% ao ano. Novas regras. Caixa Econômica Federal anuncia mudanças no financiamento de imóveis. Sob investigação, polícia faz buscas por suspeito mascarado que haja na Zona Sul de São Paulo. Eu sou Maria Clara Leite e estou aqui para levar a você as principais notícias do Brasil e do mundo. Acompanhe agora no Hora News. Como era esperado pelo mercado, o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu manter pela oitava vez seguida a taxa de juros em 14,25% ao ano. Isso aconteceu em uma reunião nesta quarta-feira. É o maior índice dos últimos 10 anos. A reunião foi a primeira comandada pelo novo presidente do Banco Central, Ilan Guntfeyn, que informou no fim de junho que vai buscar atingir a meta central de inflação de 4,5% em 2017. O que pressupõe um atraso maior no processo de queda dos juros. E o Tribunal Superior Eleitoral divulgou o limite de gastos para as campanhas municipais em todo o país. O valor máximo para as campanhas à prefeitura varia de 108 mil em cidades pequenas a 45 milhões de reais no caso da maior cidade do país, São Paulo. No caso das campanhas para vereadores, os gastos variam de 10 mil a 26 milhões, que é o caso da cidade de Manaus. O TSE atualizou os valores de acordo com a variação da inflação oficial do IBGE e também foi estipulado um limite para contratações. A polícia já identificou o suspeito de matar um homem que seria sobrinho do ex-presidente Lula, Marcelo Lima Góes, de 36 anos, foi assassinado no Guarujá, no litoral de São Paulo. A vítima teria se desentendido com um criminoso dias antes do assassinato. Um crime, por enquanto, ainda sem respostas. O local onde tudo aconteceu é conhecido pela atuação do tráfico de drogas. Não há câmeras de monitoramento e quem sabe ou viu algo sobre o assassinato, pouco quis falar. As informações que chegaram à polícia é que a vítima, Marcelo Lima Góes, é sobrinho do ex-presidente Lula. Nós tivemos contato com familiares, com a esposa, companheira dele aqui na unidade. A partir daí é que nós tivemos notícia de que ele teria algum grau de parentesco, supostamente seria sobrinho, enfim, filho de um irmão por parte de pai do ex-presidente. Ele tinha 36 anos e era filho de José Rubens de Góes, que de acordo com a polícia é irmão do ex-presidente. Na delegacia que investiga o caso, apenas a irmã de Marcelo veio prestar depoimento. O que a polícia sabe até o momento é que Marcelo teria voltado neste bairro para tirar satisfação com um homem que há dias atrás o agrediu. Esse mesmo suspeito disparou três tiros contra a vítima, que ainda chegou a ser levada com vida para o pronto-socorro. O suspeito já foi identificado, mas está foragido. Marcelo Marchione Mendes Faria está com a prisão temporária decretada. Uma empresa suspeita de terelo com o senador Romero Juca obteve 30 milhões de reais de empreiteiras investigadas na Operação Lava Jato. De acordo com o Ministério Público Federal, a Itatiba Assessoria e Consultoria, citada na delação dos executivos da Andrade Gutierrez, era a empresa utilizada para repassar propina para o senador Romero Juca do PMDB. Ao todo, a empresa recebeu mais de 30 milhões de reais de empreiteiras investigadas na Operação Lava Jato, como a OAS Mendes Júnior e pela própria Andrade Gutierrez. Em delação premiada, o ex-diretor de Energia da Andrade Gutierrez, Flávio Barra, afirmou que Juca indicou como a propina deveria ser repassada. Alvo de três inquéritos na Lava Jato, o senador Romero Juca chegou a ser ministro do planejamento do governo do presidente em exercício, Michel Temer, mas caiu logo depois da revelação de conversas dele com o ex-diretor da Transpetro, Sérgio Machado. Na conversa, Juca sugere um pacto para conter os avanços da Operação Lava Jato. A defesa do senador do PMDB alega que as afirmações dos delatores são falsas e que Juca jamais teve intimidade com os donos da empresa Itatiba. Fazendas que destruíram floresta nativa para plantar soja foram mutadas e embargadas na região sudeste do Pará. Além da derrubada e da queima das árvores, a fiscalização flagrou fornos de produção de carvão vegetal que foram destruídos. Três tratores, dois caminhões e duas motosserras foram apreendidos. E no município de Ulianópolis foram apreendidos 3.500 metros cúbicos de madeira. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu quase uma tonelada e meia de maconha no meio de equipamentos musicais de uma banda paranaense. Os seis integrantes foram presos em flagrante. O transporte de dinheiro foi interrompido no aeroporto de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. A medida vale até que as empresas de transporte de valores reforcem os procedimentos de segurança. O objetivo é evitar assaltos, como que aconteceu no início do mês, onde mais de 20 homens invadiram uma transportadora e levaram cerca de 50 milhões de reais. Estão presos três suspeitos de integrar uma quadrilha que fazia assaltos usando fardas da Polícia Federal na Bahia. O grupo tinha até uma pessoa responsável pela contabilidade dos crimes. Eles são acusados de roubar a casa de um vereador na região metropolitana de Salvador. A Justiça de Minas Gerais suspendeu o andamento do processo contra Marcos Valério no Mensalão do PSDB em Minas Gerais. Valério foi condenado a 37 anos de prisão no processo do Mensalão e é réu na Operação Lava Jato. Mas graças a esta decisão da Justiça Mineira, pelo menos no processo do Mensalão Tucano, que corre em primeira instância, ele não terá que responder até então. A promotoria de justiça aguarda um posicionamento do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, a respeito do pedido de delação premiada de Marcos Valério no âmbito da Operação Lava Jato. No processo do Mensalão Tucano, Marcos Valério é acusado de ser operador do esquema que desviou recursos do Estado de Minas para campanhas do PSDB na gestão de Eduardo Azeredo, que foi condenado em primeira instância. Novas pistas sobre o policial mascarado que está assustando moradores da Zona Sul daqui de São Paulo. Nossa reportagem esteve no local onde foram tiradas as fotos desse PM ameaçando um garoto. Este é o local que serviu de cenário para a ameaça e a humilhação do garoto que aparece nas fotos. Com as mãos juntas, como se implorasse perdão, ele é abordado por um policial mascarado e em serviço, armado com um machado e uma pistola .40. A rua foi localizada por meio de denúncias anônimas. Esse é o ângulo de uma das fotos. O local, essa rua aqui do Jardim Ângela na Zona Sul de São Paulo. O mesmo portão, a mesma lixeira, aqui a pichação na parede. Nós tentamos conversar com os moradores da casa e também com alguns vizinhos. Mas o que dá para perceber é que, por aqui, ninguém quer comentar sobre o que aparece nessas fotos. Uma análise detalhada das fotos deram à Corregedoria da PM novas pistas. Repare que o policial empunha a arma com a mão esquerda. Por isso, está sendo feito um levantamento do perfil de 90 mil policiais, para identificar quais são negros e canhotos. O militar mascarado também usa uma pulseira, mas os investigadores acham que ele, sabendo da repercussão do caso, já deve ter se livrado dela. Mais um detalhe. O PM das fotos circulava em uma viatura modelo Palio Weekend. E as rondas nesse tipo de carro são feitas apenas por dois militares. Por isso, quem tirou as fotos pode ser parceiro do mascarado. Outro mistério das fotos ainda é a vítima. Não se sabe o que aconteceu com o garoto, nem o motivo da abordagem. O batalhão responsável por patrulhar a área do Jardim Ângela é o 37º. A Corregedoria investiga se o homem que aparece nas fotos trabalha aqui. Policiais desta unidade foram denunciados por abuso de poder em 2008. Na época, 12 jovens do bairro foram decapitados por PMs do 37º, que ficaram conhecidos por Highlanders. O CONDEP, Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, cobra a identificação rápida dos policiais envolvidos. E diz que a atitude deles caracteriza um crime. Isso é um crime muito grave. Inicialmente, abuso de autoridade, constrangimento, né, e que não poderia estar acontecendo dessa forma no estado de São Paulo. Bem, lá em Manaus, bandidos mataram um passageiro que reagiu ao assalto a um ônibus. As câmeras do veículo registraram a violência do grupo. As imagens não são tão nítidas assim, mas mostram o momento em que três homens saem dos fundos do coletivo da linha 678 e anunciam o assalto. Dois pulam a catraca, enquanto este outro fica com a arma apontada para os passageiros. Depois, o trio começa a pegar os objetos das vítimas. E, por último, vão até o cobrador pegar o dinheiro da viagem. O problema é que o Valdemires Justino da Silva, de 32 anos, que voltava do trabalho, teria reagido à ação criminosa. Foi nesse momento que ele acabou sendo atingido. Ele foi socorrido e levado para o hospital e pronto-socorro o João Lúcio, que fica na Zona Leste. Horas depois, o carpinteiro não resistiu. A gente lamento, né, porque é um menino novo, trabalhador, né, dentro do trabalho, né, para perder a vida assim, né. As imagens do circuito interno do coletivo devem ajudar nas investigações. Bem, uma concessionária aplicava um golpe em que vedia carros e não entregava nenhum deles. A polícia acredita que mais de 200 pessoas foram enganadas. Giovana foi uma das primeiras vítimas dos golpistas. Em outubro de 2013, ela pagou à empresa, via Motors, 21 mil reais. Era a entrada do carro novo, zero quilômetro, que nunca chegou. Quando que o sonho virou pesadelo? A partir do momento que encerrou o prazo de 30 dias que eles não entregaram o veículo e que a gente começou a cobrar e correr atrás e viu que não ia dar em nada. O processo da secretária na Justiça está prestes a completar três anos. Em todo esse tempo, nada andou. Os donos da agência nunca compareceram a uma audiência. Não atendem mais telefone, nada. A gente não tem mais o que fazer. A polícia suspeita que, assim como Giovana, outras 240 pessoas tenham sido lesadas pela empresa. No esquema, a concessionária vendia, recebia o pagamento, mas não entregava os veículos. O valor estimado do golpe é de 3 milhões de reais. Vítimas chegaram a protestar em frente ao local. Um homem se acorrentou a um dos veículos exigindo justiça, mas pouco aconteceu. Em julho do ano passado, a concessionária fechou as portas. Oito funcionários chegaram a ser detidos e prestaram depoimento. Ana Carolina Trindade, uma das donas da empresa, foi conduzida, ouvida e liberada. Atualmente, existem 65 processos contra a empresa e os donos. Na última audiência de Giovana, o juiz determinou a penhora de bens dos empresários para ressarcir a secretária. Quase um ano se passou e ela não viu a cor do dinheiro. Eu acho que não existe justiça no mundo, porque se existisse, era para alguma coisa ter acontecido, né? Novidade no caso do menino de um ano e meio que está desaparecido. Ele estava brincando na porta de casa em Guarulhos, na Grande São Paulo, quando foi sequestrado. Hoje, a mãe do menino colou cartazes perto de onde aconteceu o crime. E nós conseguimos um áudio exclusivo de uma testemunha que viu a criança ser levada. Já se passaram 48 horas sem Cauã. As informações são desencontradas. Minha prima me mandou um áudio ontem, que ela mandou para minha prima, né? Falando que viu essa mulher com uma criança e que ela ia deixando a criança no parquinho. O pai, Vinícius, não para de rodar as ruas de Guarulhos, na Grande São Paulo, em busca de pistas da criança. Está difícil, né? Estava fazendo de tudo para achar ele. Está complicado. Estou vendo a delegacia, várias coisas. Fui em Combica ontem, vários lugares e... Nada. Jaqueline acordou logo cedo para espalhar cartazes com a foto de Cauã pelas ruas da cidade. Ela também colocou essa imagem na internet e está indo atrás de todas as informações que recebe. Ontem, Jaqueline recebeu uma mensagem de áudio pelo telefone. Eu trombei com essa moça negra. Ela era meia forte, estava com uma camisa azul, cabelo meio curto, meio esquisita. Ela estava meio desorientada. E o bebê estava lá no parquinho. Aí ele começou a chorar. Aí ela deu uma distância bem longa ainda. Quando ela estava saindo do portal, ela chamou, vem bebê, vem bebê. Eu falei, vai com a sua mãe, que eu pensei que era a mãe dele. E aí eles saíram e eu não vi mais. Acompanhamos Jaqueline até a casa dessa mulher. Ela confirma que viu uma outra mulher junto de Cauã num parquinho da cidade. Pensou que fossem mãe e filho. Ah, eu achava que era filho dela. Porque ela é morena, ele também é moreninho. Eu não imaginava. Cauã desapareceu na segunda-feira, enquanto brincava na porta de casa, por volta das três da tarde, na comunidade Cidade Soberana, em Guarulhos. Uma vizinha teria visto quando uma mulher negra, forte, de cabelos enrolados, se aproximou da criança e o levou para fora da comunidade. A polícia investiga várias imagens de terminais de ônibus para descobrir a identidade e o paradeiro da suspeita e do menino. Até agora, nenhum dos depoimentos esclareceu o caso. Enquanto espera pelo filho, a dor de Jaqueline também é sentida por outras mães. Por que você está emocionada? Porque eu tenho um bebê, entendeu? De um ano e cinco. Então, imagina a mãe da criança. Imagina o bebê, se sua mama usa fralda, eu tenho um bebê nesse estado. Ele nunca ficou longe de mim. Ele é muito apegado, ele não fica. Então, chorando ele está mesmo. Ele estranha muito. As imagens de satélite mostram áreas de instabilidade, provocando nuvens carregadas sobre o extremo norte do nosso país. Nesta quinta-feira, sobre a região sul, o tempo continua firme na maior parte das localidades. Apenas sobre o litoral entre Santa Catarina e o Paraná, há previsão de chuva leve por causa dos ventos úmidos do mar. À tarde, a temperatura não passa dos 16 graus em Porto Alegre, dos 18 em Florianópolis e dos 14 em Curitiba. No sudeste, uma frente fria que se forma no oceano espalha chuva entre o Rio de Janeiro, Espírito Santo e parte de Minas Gerais. Em São Paulo, pode chover no final do dia entre a região metropolitana e o litoral. Nas demais áreas, o tempo segue firme. Na capital paulista, a temperatura não passa dos 18 graus. No Rio de Janeiro, faz 24. Em Vitória e em Belo Horizonte, a máxima chega aos 25. No centro-oeste, a quinta-feira será mais um dia de tempo aberto e com baixa umidade relativa do ar. À tarde, faz 28 graus em Campo Grande, 32 em Cuiabá, 31 em Goiânia e 30 em Brasília. No nordeste, há risco de chuva forte entre o extremo sul e o litoral da Bahia e também no litoral entre o Maranhão e o Ceará. No restante da região, a previsão é de tempo firme e quente. Em Aracaju, máxima de 29 graus e em Fortaleza, faz calor de 32. Na região norte, o tempo seco continua predominando na maior parte das localidades. Mas ainda há risco de chuva forte nesta área escura entre o norte do Amazonas e o Amapá. Em Belém, a temperatura chega aos 34 graus e em Boa Vista, faz 31. O governo do presidente em exercício, Michel Temer, irá enviar a proposta de reforma trabalhista até o final do ano. E isso se o processo de impeachment de Dilma realmente passar. O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, afirmou que o governo interiano vai enviar ao Congresso, até o final do ano, três propostas na área trabalhista. A modificação da CLT, a regulamentação da terceirização e a transformação do programa de proteção ao emprego em algo permanente. Sobre a CLT, a ideia, segundo o ministro, é prestigiar a negociação coletiva e a possibilidade de mudança da jornada e salário. O governo não pretende mexer em questões relativas a direitos, como férias e décimo terceiro. E as notícias do Espírito Santo também são destaque aqui no Hora News. Por isso, nós vamos agora direto à nossa redação em Vitória. Olá, boa noite, Adriana Marques. Oi, Maria Clara, boa noite para você também. Um homem armado invadiu uma agência do Banestes, em Cariacica, aqui na região metropolitana, na tarde desta quarta-feira. De acordo com a Secretaria de Estado de Segurança Pública, ele estaria em surto psicótico. O homem seria um morador do bairro, já conhecido pelos seguranças do banco. A informação é de que ele fez vários clientes reféns. Homens do Batalhão de Missões Especiais da Polícia Militar e equipes da Rotam foram acionados e estiveram do local, tentando negociar a libertação dos reféns. Foi enterrado na tarde de hoje o corpo do porteiro Dejair das Neves, que morreu soterrado durante o desabamento da área de lazer de um condomínio de luxo aqui em Vitória. Durante o velório, a família de Dejair disse que vai cobrar punição aos responsáveis pela obra. Durante o velório que aconteceu nesta igreja do bairro São Francisco, em Cariacica, muita tristeza e indignação. Este amigo da vítima está inconformado com a morte do porteiro Dejair das Neves, de 47 anos. A gente não pôde regaçar a manga da camisa. A gente gostaria de ter um coturno no pé, uniforme de uma lona grossa. Infelizmente, nós não tínhamos equipamento para poder entrar lá debaixo, rastejando como um cão farejador, mas para poder agir com dignidade para tirar o Dejair, um par de família que estava lá debaixo. Faltou, sim, força de vontade dos corpos de bombeiros, das autoridades, para apressar no socorro. E nada disso foi feito. A esposa de Dejair estava bastante abalada. Ela lembrou que o marido era um bom pai e muito trabalhador. Uma pessoa de muitos sonhos, uma pessoa de atitude, um guerreiro. Eu defino ele um homem guerreiro. E lá no trabalho, como é que ele era com as pessoas, com os amigos? Ele amava o trabalho. Ele amava o que ele fazia. Se ele estivesse passando mal, eu falava com ele. Não vai não, meu bem. Pega um atestado, ele não. Eu amo o meu serviço. Eu me sinto bem lá. Dejair trabalhava há três anos no condomínio de luxo Grand Park. E estava na área de lazer quando tudo veio abaixo, na madrugada de terça-feira. Ele foi a única vítima fatal do acidente. Um dos irmãos do porteiro disse que tem recebido todo o apoio da administradora do condomínio, mas vai cobrar das autoridades a punição dos responsáveis pelo desabamento. Você já fez a justiça, né? Porque vou dizer uma coisa com você. A gente é uma coisa que não tem retorno. É uma perda que não tem retorno. Em bens materiais consegue retornar. Mas a vida, ninguém consegue trazer ela de volta. Se for confirmado que alguém sabia dos riscos do desabamento, os responsáveis podem ser indiciados por homicídio. Das quatro pessoas que ficaram feridas no acidente, na área de lazer do condomínio Grand Park, apenas uma continua internada. É o síndico Fernando Marques. Amanhã, ele deve passar por uma cirurgia para colocar uma placa de titânio no fêmur. Bom, e com o fim das buscas ao corpo do porteiro Dejair das Neves, os engenheiros e a defesa civil começaram os trabalhos de avaliação da área. Já se sabe que houve um colapso na estrutura da laje e na região da piscina do condomínio. Na manhã desta quarta-feira, a movimentação ainda era grande no residencial Grand Park, na Praia do Soar, em Vitória. Mas os bombeiros, que buscavam o porteiro Dejair das Neves, de 47 anos, já não estavam mais trabalhando no local. Após oito horas e quinze minutos de procura, finalmente, o corpo do funcionário foi retirado dos escombros. O corpo do porteiro foi encontrado pelos bombeiros apenas às duas horas e dez minutos da madrugada desta quarta-feira, quase vinte e quatro horas após o desabamento da área de lazer do condomínio. Para chegar até ele, os militares usaram imagens da Câmara de Segurança do Residencial. Como a área é muito grande, se a gente fosse buscar alcançar ele sem saber onde ele estava, isso talvez levaria mais de uma semana. Então nós optamos por ir tentar resgatar o material que grava as imagens do circuito interno de TV. E nos deram a posição estimada desses equipamentos, a gente resgatou esses equipamentos e com a análise das imagens, aí a gente pôde estimar a posição dele. Oradores do condomínio lamentaram a perda do colega, a quem lembraram como simpático e amigo. O sentimento maior da gente é que, no momento, é a perda dele. Em segundo lugar, vem o material, a vida da gente e tal. Mas, felizmente, nós estamos vivendo ele e a família, é uma perda irreparável. Ainda pela manhã, a Polícia Civil fez perícia na área afetada. Engenheiros contratados pela construtora chegaram de São Paulo e também vão trabalhar na estrutura. A principal suspeita é que o problema tenha partido da área da piscina. A gente pôde constatar o colapso de toda a laje e estrutura da piscina. E, tendo acesso às imagens do vídeo monitoramento, a gente pôde constatar que o colapso partiu da região da piscina do condomínio. Existem várias possibilidades que causou o colapso da estrutura da laje. Até porque é uma laje protendida, é uma laje que é uma camada mais fina, composta por cabos de aço, onde veio a romper essa estrutura. Então, pode ser um sobrepeso, pode ser uma má qualidade de execução de obras, um material utilizado de forma indevida. Então, existem várias possibilidades. Apesar da situação estar controlada, a maior preocupação da defesa civil é com o combustível que pode ter vazado dos carros afetados com o desabamento. O Major não descarta o risco de explosão. O combustível está lá, muito deles são voláteis. Se o tanque rompeu, ele está se volatizando. É claro que, quando for autorizado as obras, a empresa contratada vai ter que trabalhar esse risco para evitar um acidente secundário, né? Na virtude desses combustíveis que estão lá. Mas esse risco existe. No final da tarde, o Corpo de Bombeiros interditou totalmente o condomínio Grande Parque, por tempo indeterminado. Os moradores não poderão mais entrar nos apartamentos. E hoje chegou ao estado um perito do Rio de Janeiro, contratado pelas construtoras Cirela e Incortel, para fazer avaliação dos estragos na área do acidente e das três torres de apartamentos. Em nota, a Cirela disse que lamenta o acidente e que a empresa está prestando toda assistência às vítimas e aos moradores do edifício. E está à disposição para colaborar com as autoridades na apuração dos fatos. Bom, Maria Clara, essas foram as nossas notícias de hoje aqui do Espírito Santo. A gente volta agora a São Paulo com você. Boa noite e até amanhã. Boa noite, Adriana. A gente se encontra amanhã novamente. Bem, agora você vai ver que a partir da próxima segunda-feira, a Caixa Econômica Federal vai financiar imóveis de até 3 milhões de reais. O dobro do limite de financiamento em vigor até agora, de 1 milhão e meio. Para unidades que valem mais de 750 mil reais, o banco vai aumentar de 70% para 80% a parcela que pode ser financiada por meio do sistema financeiro imobiliário. A iniciativa de facilitar os financiamentos para a classe alta reflete, entre outras coisas, a corrida da Caixa para não perder espaço no mercado. Hoje, o Banco Estatal responde por duas de cada três operações de crédito imobiliário feitas no Brasil. Mas no primeiro semestre deste ano, a liberação de financiamentos ficou 40 bilhões abaixo das expectativas. E o Hora News vai agora a um rápido intervalo e volta em instantes. Continue com a gente. Fora News, Espírito Santo está de volta e esses são os outros destaques desta quarta-feira. Moradores do condomínio Grand Park temem o futuro sem saber quando vão poder voltar para casa. Estado está há seis semanas sem registrar casos da gripe H1N1. Você vai conhecer um produtor de Castelinho que investiu em uma ave diferente. E no quadro Balcão de Emprego, as dicas sobre um workshop voltado para o setor de automação. Nesta quarta-feira, os moradores do condomínio Grand Park voltaram ao local e puderam mais uma vez entrar nos apartamentos para retirar os pertences. Cerca de 160 famílias estão desalojadas e foram levadas a hotéis e casas de parentes. Na manhã seguinte ao acidente, choro e rostos cansados. Para muitos, foi difícil dormir à noite. Eu dormi, estava muito cansada, com as pernas doendo. Mais três e meia no horário do acidente, eu acordei de novo. Qualquer barulho que você ouve dá aquela impressão de que é uma simples batida de porta do vizinho no hotel que a gente dormiu ali, a gente assusta. Mas é uma coisa que vai ter que ser um processo para recuperar, para voltar ao normal. Ao normal vai ser muito difícil, a gente não vai esquecer disso nunca, dessa noite. Mas é o tempo que vai dizer. Com malas e bolsas, eles voltaram ao residencial para buscar alimentos perecíveis e o resto dos objetos pessoais. Por causa dos escombros na entrada principal do condomínio, os moradores estão tendo que acessar os prédios para poder pegar os seus pertences por meio de buracos improvisados pelos bombiros. Todo esse trabalho está sendo acompanhado pela Defesa Civil. Mais de dez engenheiros passaram pelo cenário aqui e fizeram uma análise prévia, onde foi constatada uma constatação primária que não há risco iminente de desabamento das edificações. Diante desse parecer primário, a gente liberou o acesso dos moradores, Defesa Civil Municipal e Estadual, para pegar os seus bens. Até porque, no momento do desastre, os moradores saíram com a roupa do corpo, sem documentos. Da cerca de 160 famílias desalojadas, 120 estão abrigadas em hotéis, alugados pela construtora responsável pelo condomínio em Vitória. É o caso desse morador que a esposa está prestes a dar à luz. A gente está montando uma base na casa da minha mãe, mas estamos no hotel porque fica muito tumulto lá. E agora, não sei, aconteceu tudo muito rápido, então temos que saber o que vai ser para poder definir para onde a gente vai, se vai alugar um apartamento, se alguém vai dar algum suporte para a gente, se não vai, mas tem que correr atrás, porque o principal agora é meu filho que vai nascer e não tem uma casa, não tem nada por enquanto. Segundo o representante dos moradores, a construtora tem prestado as primeiras assistências aos moradores de forma satisfatória. Mas, quando o assunto é o futuro dos moradores, o representante relata que o clima entre eles é de incerteza. A questão da reconstrução, como que isso vai ser feito, em que tempo vai ser feito, como que os moradores vão permanecer e aonde, como que os moradores vão ser compensados por essa perda toda que ocorreu, se existe compensação. Então, são questões mais complexas para se discutir mais para frente. Bom, as investigações sobre o acidente estão a cargo da Delegacia de Crimes contra a Vida de Vitória. E a partir de agora, as regras de segurança para embarque de passageiros em voos domésticos ficaram mais rigorosas em todo o Brasil. Esse é o tema da nossa enquete da semana. Você confia na segurança dos aeroportos brasileiros? Sim ou não? O nosso site é o simnoticias.com.br. O ex-prefeito de Vitória, Luiz Paulo Veloso Lucas, desistiu de tentar mais uma eleição para comandar a capital capixaba. E é com ele que eu converso agora. Luiz Paulo, boa noite. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos os ouvintes aqui. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite. O senhor surpreendeu muita gente ao retirar a sua candidatura. O senhor aparecia aí na liderança das pesquisas. Por quê? Olha, eu desisti de colocar meu nome para disputar a Prefeitura de Vitória por uma razão muito simples. Eu acho que eu contribuo mais com o debate, ficando fora do que participando como candidato. porque essa eleição tende a ser uma brigalhada de acusações, pessoas mais interessadas em se expor e aproveitar o debate eleitoral para projetos futuros, onde tem a ver também com disputa entre caciques políticos aqui do Estado. E a Prefeitura de Vitória e a cidade de Vitória tendem a ficar em segundo plano do debate. Eu não estou me retirando do debate, ao contrário. Eu não estaria aqui dando essa entrevista para você e falando aqui com os seus telespectadores se eu tivesse participando do debate. Porque ia ser só a brigalhada, a acusação. As pessoas estão cansadas da política, da opção de recuperar a credibilidade do processo eleitoral e dos políticos que precisam se apresentar para a população como pessoas que querem defender o interesse público e não projetos pessoais. Por essa razão, por entender que eu não tinha um quadro para participar do processo eleitoral como candidato, em condições de fazer o que eu queria fazer, debater a crise fiscal da Prefeitura, a perda de arrecadação, as estratégias para o desenvolvimento futuro de Vitória, de uma forma boa, isso ia ficar embolado com a brigalhada danada. Eu preferi retirar meu nome. O senhor disse em nota que o senhor estava desistindo por contradições políticas. É isso que o senhor chama de contradições. São essas as contradições? Contradições entre as articulações e interferências de lideranças do Estado na política de Vitória. na política de Vitória. Eu fui prefeito há 20 anos atrás. Não me move, não me movia nenhuma ambição pessoal de voltar a ser prefeito. Eu acho que Vitória merecia uma administração melhor, que desse conta dos desafios da cidade hoje. Eu queria colocar esse debate e organizei e trabalhei 15 meses em reuniões nos bairros procurando esses apoios. Eu consegui muito apoio na população, mas entre as lideranças, esse apoio me faltou. E eu sei reconhecer que sem esse apoio, o debate ia acabar virando uma luta pelo poder sem princípios. Esse apoio a gente pode citar, por exemplo, do governador Paulo Artung? O governador Paulo Artung é um dos melhores governadores do Brasil. Faz um trabalho excelente. Mas eu acho que todos políticos que têm interferência na política de Vitória são um pouco culpados por isso, por essa eleição ter descambado para um debate em que o interesse da cidade ficou longe. O interesse está longe. Eu não quero fulanizar nem culpar ninguém isoladamente. Todo mundo que tem responsabilidade sobre esse processo tem um pouco de culpa. E eu não quis ir em frente e ir para um debate, para uma baixaria e uma competição que me parece não ter capacidade de escolher os melhores líderes da cidade e debater os grandes problemas que a gente tem hoje. O senhor retira a candidatura, mas deixa a política, deixa o cenário político ou não? Não, eu faço política há mais de 40 anos. Sou um militante político por vocação. Faço política por vocação, por amor, por paixão. Eu acho que a política é o único caminho de quem quer sair da sua zona de conforto para fazer alguma coisa em prol da sociedade. Agora, eu reconheço que a política no Brasil hoje está uma baixaria, está uma coisa horrível. Alguns parentes meus dizem que é mais perigoso ser político do que piloto de prova de Fórmula 1. E é difícil das pessoas reconhecerem quem são as pessoas que estão na política para fazer o bem ou para quem está na política para se dar bem. Luiz Paulo, eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Hora News. Eu agradeço, Adriano. Um prazer muito grande. Um abraço a todos que nos ouvem. Obrigada. Boa noite. Bom, a frente fria avança para a Bahia, mas ainda deixa quinta-feira com sol entre muitas nuvens e chuva fraca em alguns momentos aqui no Espírito Santo. Veja as temperaturas. Bom, a frente fria avança para a Bahia, mas ainda deixa quinta-feira com sol entre muitas nuvens. O Espírito Santo entra na sexta semana sem registrar casos de gripe H1N1. A informação é da Secretaria de Saúde e o número de notificações de suspeitas da síndrome, que já chegou a 97, passou para duas na última semana. Com relação ao número de óbitos, permanecem 44 casos confirmados. Outros quatro ainda estão em investigação. Agora as notícias do sul do estado, direto de Cachoeiro de Itapemirim, com Ramon Barros. Oi, Ramon. Boa noite para você. Olá, Adriana Marques. Boa noite para você também. Em Castelinho, região serrana de Vagem Alta, o marceneiro resolveu investir na criação de aves da raça índio gigante. O negócio deu certo e acabou virando principal fonte de renda da família. O canto é imponente como qualquer outro galo, mas no tamanho que ele se destaca. A postura no galinheiro mostra quem manda no pedaço. Essas são aves da raça índio gigante. Uma paixão desse marceneiro desde que viu uma fotografia pela internet pela primeira vez há três anos. Fiquei apaixonado pelas aves, aves grandes, precoces, e adquiri algumas aves através de comprando ovos e comprei galinha de fora. Procurei criador vizinho aqui e comprei também para começar a criação. O sítio de Leonardo fica em Castelinho, região serrana do sul do Espírito Santo. A criação da raça índio gigante é praticamente a mesma de uma galinha comum. Se alimentam de uma ração especial para garantir a qualidade, a rusticidade também é importante, pois elas ficam na maior parte do tempo soltas na natureza. E olhando assim bem de perto, é que a gente tem noção da raça que possui grandes vantagens, além de ser bem mais rentável. O índio gigante, ele vem com precocidade, ele tem alto rendimento, é uma ave que com quatro meses já está pronta para o abate, ele já chega aí a uns três a quatro quilos, de acordo com o modo de criar. E a galinha caipira não, a galinha caipira você tem que esperar dez, onze meses para ter um frango aí de dois quilos e meio. As galinhas da raça também são diferenciadas. Além de maiores, botam em média 30% a mais de ovos que as galinhas comuns. Uma dúzia na granja de Leonardo custa em média 60 reais. Essa raça pode chegar a 1,20m de altura e o peso pode chegar até 13 quilos. A medida é feita da ponta da unha e do pé até a ponta do bico. Esse aí está medindo quanto? Um metro e três. Leonardo prefere trabalhar por encomenda, ele tem todo o cuidado. Os ovos são marcados com as iniciais do reprodutor. Depois vão para a chocadeira e ao nascerem, os pintinhos ficam na estufa por 21 dias, por causa do clima que é muito frio. Tudo para garantir a qualidade genética. E olha que já tem pintinho se destacando, hein? Eles, ainda jovens, a gente identifica que não quer dizer que não sejam gigantes. Todos vão ficar gigantes. Porém, tem alguns que já desenvolvem mais. Está vendo? Essa aqui está com a canela mais grossa, maior. É um pinto que se destacou no meio dos outros. Provavelmente vai ser um ótimo reprodutor. O galo índio gigante, como é conhecido, é resultado do cruzamento das raças. Chamo, malaio e a galinha caipira. As suas principais qualidades são, além do tamanho, é claro, a beleza, a rusticidade e, principalmente, o valor comercial. Leonardo, o que deve ser observado? Quais os detalhes que as pessoas podem observar na compra de um galo índio gigante? Pois é, quando você for adquirir um galo índio gigante, você tem que observar o tamanho da ave, a carcaça, o peso da ave, e qualidades como crista baixa, canela amarela e uma ave de boa postura. E a carne, como é que é? A carne é excepcional, é maravilhosa, muito melhor do que a galinha caipira. Bom, voltamos à vitória com você, Adriana. Uma excelente noite e até amanhã. Obrigada, Ramon. A seguir, as dicas do nosso quadro Balcão de Emprego. A gente volta já. O mercado está difícil, falta trabalho, mas a gente pode te ajudar com algumas dicas. É o nosso quadro Balcão de Emprego. O Senai realiza nos próximos dias o primeiro workshop técnico em manutenção automotiva aqui no Estado, voltado para profissionais da indústria capixaba de reparação e manutenção. Uma boa oportunidade para você se qualificar. Quem tem as informações para a gente é o Luiz Ardini. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Hoje o Balcão de Emprego recebe Eduardo Dalla. Ele é presidente do Sindicato da Reparação Automotiva aqui do Espírito Santo. Ele vai falar sobre o primeiro workshop voltado para manutenção automotiva que está sendo organizado pelo Senai. Eduardo, por favor, qual é o objetivo desse workshop? Boa noite a todos. O objetivo principal é a gente conseguir atualizar tecnicamente as pessoas ligadas à reparação automotiva, tanto na parte gerencial para os proprietários das oficinas, os patrões, quanto os empregados na parte técnica. Porque o mundo automobilístico evolui muito rápido e a gente tem que estar atualizado para manter esses veículos rodando com segurança. Então, a intenção é essa, é atualizar as novas tecnologias, o que tem de novo para balizar tanto o Senai quanto o Sindirepo, do que das necessidades que nós vamos colocar no nosso currículo para agora o segundo semestre e para o ano seguinte. E qual é a quantidade de vagas que serão oferecidas nesse workshop? São 2.400 vagas, cursos na quinta, sexta e sábado, gratuitamente. A gente fez um esforço muito grande das entidades Senai, Sebrae, Sindirepa e a própria FINDES, a Federação das Indústrias, para que esse fosse gratuito, para que realmente fosse o mais popular possível, mostrasse realmente todo o potencial que a gente tem de treinar essas pessoas. Quem pode se inscrever e onde poderão ser feitas as inscrições? A inscrição, as inscrições podem ser feitas no site www.suporteautomotivo.engdeengenharia.br É gratuito, então lá você vai ter todos os módulos de treinamento, você escolhe e faz a sua inscrição gratuitamente. Bom, vai ter um momento também, uma palestra voltada para o público feminino, para que essas mulheres consigam entender também sobre mecânica básica. Você poderia falar um pouquinho sobre isso para a gente? Completando a pergunta anterior, o público-alvo é o público ligado à reparação automotiva, né? Agora, a gente vai ter, por exemplo, um módulo exatamente disso, para as mulheres que querem ter noção básica de mecânica, para elas aprenderem quando é o momento da revisão e tudo, nós também teremos esse curso lá. E as inscrições são gratuitas, né? Exatamente, gratuitas pelo site que eu indiquei na pergunta anterior. Agora, as pessoas que vão passar por esse workshop, elas vão, além de aprender e ter uma noção sobre a parte automotiva, elas também vão se aperfeiçoar, já que o mercado de trabalho exige isso cada vez mais. Então, quem passar pelo curso vai receber certificado, vai poder acrescentar mais um curso ao seu currículo. Sem dúvida nenhuma, todos os treinamentos serão certificados e é alguns bem específicos de coisas muito, de muita novidade no mundo automobilístico e todos vão ser certificados e vão ser treinados e realmente abrem novas oportunidades, sem dúvida nenhuma. Obrigado, Eduardo, pelas informações. Nós voltamos ao estúdio com a Adriana. Boa noite. Obrigada, Luiz. Bom, Hora News termina aqui. Mais notícias você acompanha no nosso portal, sinoticias.com.br. Uma ótima noite para você. Record News, a líder em notícias. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto